Oi gente, hoje eu vou fazer, eu vou adicionar um pedaço de escultura nesse vaso que eu fiz Eu usei, geralmente eu uso tipo colher pra misturar tinta Mas que dá pra você ver agora, tipo fica muito grossa e não tem jeito mais Aí eu tenho que cortar a camada de tinta E geralmente eu reuso a tinta e colo o pedaço da colher que fica no, como é que fala? Shape em português Fica tipo um shape, fica no tipo contorno da colher Aí eu vou e colo esse pedaço na escultura Então vamos testar e ver como é que vai sair usando o microfone E eu tô com um pouco de gripe, então eu acho que vou aduzir, então desculpa, vamos tentar Tinta, 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 tinta Tinta, 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 t Esse é o produto final Esse é o produto final de uma colher que eu uso pra misturar tinta Eu corto e sai dois pedacinhos Porque eu corto no meio da colher Aí sai dois pedacinhos assim Aí eu vou, o que eu normalmente faço, dependendo da cor Eu vou e colo, tipo assim Não sei se dá pra ver na câmera Aí eu vou colar o pedaço da colher no vaso Peraí, eu tenho que tossir Desculpa Aí eu tenho que colar a colher, tipo assim, no vaso E essa é a ideia, então quando você vê o vaso Dá pra ver o shape, contorno da colher no vaso E o que eu acho legal disso é porque, tipo Como eu uso pra misturar tinta Cada colher tem uma cor E uma combinação de cor diferente Então todas elas são diferentes Então é isso, muito obrigado Vou até ver esse novo vídeo Desculpa, tossir